Sexta colocação. Eu queria, só uma questãozinha que até a gente levantou aqui, o Davidson, né? Eu, no lugar do menino, não abriria a mão do Davidson para a decisão da Libertadores. Se eu estou a levantar uma bola e, de repente, segurar, eu não abriria desde o início, porque até na linha, eu estava discutindo aqui jogadores decisivos ou não, o momento, o jogador mais decisivo do Atlético em jogos importantes, no momento, é o Davidson. Mas, então, se você vai armar uma estratégia que você vai recuar o teu time e vai marcar mais próximo da área, talvez o Davidson não tenha essa participação estratégica que ele tem quando você solta o time para atacar o adversário. Então, não sei até que ponto, ele acrescenta o Atlético jogando nesse sentido, entendeu? Se o Atlético vai montar uma estrutura ali, uma barreira, vai recuar o time um pouco, marcar um pouco mais no seu campo defensivo para tentar as destocadas. Porque aí, ele vai precisar ou o Davidson ou o Paulinho. Ele vai ter que escolher. O Hulk, ele não vai tirar, ele vai deixar do banco. Vai tirar. O Paulinho... O Davidson está rendendo mais que o Paulinho. O Davidson vem rendendo mais que o Paulinho. Mas, no último jogo, o Paulinho não fez uma boa... No último jogo, o que jogou, né? Ele fez dois gols, foi jogo contra o... Até o Davidson não é visto como opção ao Paulinho. Não, não, nesse momento... Se você quiser fechar mais o meio de campo, você tira uma vaga de quem está na frente. Se você quiser fazer duas linhas de quatro, por exemplo... Eu digo que o Davidson é um cara que gosta de jogar esse tipo de jogo. Ele se comporta bem. É incrível que pareça. E tem uma outra coisa, hein? Ele se comporta bem nesse tipo de jogo. Se o nosso amigo Serginho Moraes, grande fotógrafo, peleada das lentes, mencionou aí que o Botafogo tem o único campeão do mundo, o Galo tem dois campeões de Libertadores, né? O Scarpa e o Davidson. Fez gol em final de Libertadores. Na minha linha, numa linha de coerência de buscar jogadores decisivos, para mim, hoje, o cara mais decisivo no Atlético para... Principalmente na Libertadores, vem sendo o Davidson. Então, se você abrir mão de um cara que está com essa confiança, o Davidson colocou o Atlético na final da Libertadores. Sim, sim, sim. Ou o Davidson que colocou o Atlético na final da Libertadores. Sim. Aí você vai abrir mão desse cara? Eu não abriria a mão, não. Para um time que não está... Eu imagino. Que vai depender de um limpeza individual, que vai depender de uma coisa mais intuitiva lá na frente. O técnico sabe quando as coisas não estão encaixadas. Então, ele precisa de uma tomada de decisão diferente na frente. Ou o cara que está acertando na tomada de decisão, você vai abrir mão dele num jogo único? Eu não abriria. Eu não abriria. Porque se o resto do time acompanhar, ó, aí o Atlético entra no jogo. Temos o Atlético Mineiro na final contra o Botafogo. Se o Atlético partir para um jogo... Tá bom, vamos supor que o Atlético entre no jogo e resolva fazer um jogo de trocação com o Botafogo. Não, trocação não vai fazer. Então, a partir do momento que você põe três atacantes, Zé Boli, não é possível que você não faça trocação. Porque... Mas o Davidson pede obra. O Davidson faz. Corre ali, corre ali, cobre aqui. Amigo, não é desse caminho? Rola? O mistério dessa decisão, desse duelo, desse confronto tático, está realmente nisso aí. Porque, assim, mesmo com o Davidson jogando, o Atlético tem rendido? Não tem rendido. Bom, é hora de fazer mais um rápido intervalo. Na sequência...